Olá, vamos à previsão do tempo nessa segunda-feira, dia 20 de novembro, em todo o país. A imagem de satélite na manhã dessa segunda-feira mostra já bastante estabilidade em grande parte do país, nuvens carregadas desde a região norte, passando pelo centro-oeste, sudeste, nuvens bem carregadas que já acumularam bastante chuva nas últimas 24 horas em toda essa área colorida aqui da imagem de satélite. Essas instabilidades ganharam força por conta do avanço de um sistema frontal pelo oceano que organizou toda essa umidade aqui, essas instabilidades em grande parte do país. Ao longo do dia, essas instabilidades permanecem em toda essa área aqui do mapa, acumulados de chuva, chuvas também que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento, trovoadas, não se descarta aí em toda essa área em azul e colorida aqui do mapa, principalmente aqui entre Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, também aqui o oeste da Bahia, sul do Piauí, Maranhão, toda essa área aqui com pancadas de chuva ao longo do dia de hoje. Aqui no interior da região nordeste, nessa área em branco do mapa, sem previsão de chuva, com um tempo mais aberto e também na região sul, com um tempo mais aberto, com poucas chances de chuva nessas duas regiões em branco do mapa. Com relação às temperaturas, as temperaturas ficam ainda elevadas na região norte e nordeste, com máximas chegando na casa dos 38 graus, já na região central, essas máximas ficam em torno dos 37 graus, na região sudeste em torno dos 35 e na região sul em torno dos 30 graus. Com relação à umidade, a umidade fica baixa ainda no interior da região nordeste, onde a gente tem poucas chances de chuva e também aqui no sul do Rio Grande do Sul. Essa umidade ficando em torno dos 25%, assim também como no norte da região norte. Aqui no Pará, a umidade é em torno dos 25%. Já na região central do Brasil, a umidade fica em torno dos 60%. Os 30 graus habitus 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 habit